Olá, malta! Sejam bem-vindas para mais um vídeo e hoje vocês não estavam a contar, mas hoje o vídeo é assim em estilo de vlogzinho porque eu vou fazer uma coisa à tarde. Eu quero partilhar com vocês, eu sinto que devo partilhar com vocês este momento e então eu resolvi gravar o vlog assim em estilo de vlog porque é mais descontraído, é mais natural, é mais tocato lá, sabem? E então eu acho que fica melhor gravar assim em estilo de vlog e até porque eu adoro gravar vlogs, portanto vai assim em estilo de vlog eu sei que vocês não são importante ter dois vlogzinhos na semana, portanto é mais um dia, é mais um dia comigo, mais um dia em que vamos passar juntinhos e ver o que é que eu vou andar a fazer. Hoje eu vou fazer uma coisa muito especial, como eu vos disse Vocês já viram no título, eu vou mudar a sala dos meus pais e eles não sabem, quer dizer, eles sabem, o meu pai sabe a minha mãe é que não sabe e eu estou ansieda para ver a reação dela. Ela agora de manhã e eu não vou fazer nada porque ela está em casa, ela está neste momento a estender a roupa e eu claro que eu não posso fazer nada porque ela vê e a minha sorte foi que a encomenda, as coisas que chegaram no dia anterior e chegaram à tarde e ela não viu as coisas que eu vou utilizar para mudar a sala, sabem? Ela não viu, portanto, graças a Deus que eu vou conseguir fazer esta mini surpresa porque é só um detalhe que eu vou mudar na sala e eu agora de manhã então não vou fazer nada porque a minha mãe está em casa mas assim que ela sair para o trabalho eu vou pôr mão da obra. Assim que começar a tardinha eu vou pôr mão da obra e juntamente com o meu pai meu pai sabe disto e ele vai me ajudar porque se ele me ajudasse eu não conseguia porque são coisas que nem envolvem parafuso e tal furar? Não! Portanto, eu resolvi pedir ajuda ao meu pai e então vamos fazer hoje esta surpresa para a minha mãe e estou super, estou super, 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 super ansiosa. Agora vou para o meu pequeno almoço, relaxadinha, vou-vos levar comigo no meu dia fiquem por aí que mais logo vamos pôr-lhe mãos à obra E aí Malta, minha mãe acabou de sair e temos tudo isto para pôr ao sítio, portanto, é isso que eu vou estar a fazer neste momento mas primeiro eu quero-vos dar só um recadinho sobre este vídeo. Este vídeo, antes de mais, eu quero-vos dizer que é em parceria com a Tsenio A Tsenio, para quem não conhece, é uma loja de quadros e eles fizeram um código de desconto para vocês, especialmente para vocês vocês vão ter direito a 25% de desconto em todos os pósters, excluindo os pósters personalizados vão ter 25% de desconto, o código está aqui a passar para vocês utilizarem e malta, aprecem-se porque é só 2 dias de código, é só 2 dias de promoção, portanto, aprecem-se a fazer as vossas compras tem pósters super incríveis, tem pósters super baratos, os quadros, vocês ficam com o que você parece feita super, super fácil. A encomenda chegou ontem e eu gravei todo o processo para vocês como é que ela veio, a desembrulhar, a abrir os quadros, a pôr os pósters nos sítios, portanto, bora ver essas imagens agora Valta, acabei de receber a maior encomenda da minha vida, a sério, vocês me tem que falar eu nunca recebi algo assim, em casa, estou gostando, olha aqui tipo, eu desapego totalmente com isto quem segue o meu Instagram, vai lá, vai ver a caixa, a descrição da caixa, porque eu tirei uma foto com a caixa isto é muito grande, isto é muito grande e é uma encomenda que eu estava super ansiosa para receber que é da Desenha, bora abrir esta caixa que eu estou muito, muito ansiosa para ver os quadros que aqui estão, a sério, ouvi falar muito bem da Desenha e estou muito curiosa, portanto, bora Montes e montes de papo na boelha, óbvio Ok, vocês não conseguem ver, mas assim Montes e montes de papo na boelha Maltes, vêm assim os quadros todos embalados e depois vêm aqui então os pósters para nós pôrmos nos quadros portanto, é isso que eu estou a fazer neste momento e desculpem lá vocês não me estarem a ver, mas tipo, ou bem que mostra a caixa e os quadros e tudo mais ou bem que eu me mostro a mim, portanto... Muito bom Obrigado quadros desembrilhados quadros já prontinhos a aplicar na parede e agora bora pô-los na parede que eu estou super ansiosa para ver o resultado final é nesta parede que tudo vai ficar este é o antes uma parede super vazia super sem nada há precisado ali de qualquer coisa os meus pais têm aqui a mesa tenho os aparadores tenho aqui este aparador e tenho este aparador está a faltar ali qualquer coisa está a faltar qualquer coisa portanto vou-lá pôr os quadros ao sítio que eu estou super ansiosa para ver o resultado final porque os quadros estão tipo altamente e as frases que eu escolhi estão assim a ver com a sala é aqui na sala que nós nos reunimos todos é aqui na sala que passamos a... é aqui na sala que nós nos juntamos todos quer seja em épocas festivas quer não seja pronto é aqui que passamos bons momentos portanto eu resolvi escolher frases que fossem mais adequadas aqui à sala percebem? portanto bora que eu estou super ansiosa para ver o resultado final e aí Tchau, tchau. 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 Mas às vezes eu nem dou fé quando ela chega, eu estou aqui no quarto com a Margarida e tal, nem dou fé, mas bora estar atenta à minha mãe a chegar. Agora vou me desmaquilar, vou já preparar lá na Margarida também para dormir e entretanto ela deve chegar a ver-vos mais alguma coisa. Aguentem-me mais um bocadinho. Dia seguinte do vlog que vocês viram ontem e maltei foi um fail total porque era suposto eu vos ter mostrado a reação da minha mãe, mas eu adormeci a adormecer a Margarida. Top, muito top, então já não apanhei a minha mãe a chegar, mas eu vou-vos pedir, ou melhor, mas vou-lhe pedir a ela para dizer aqui o que é que ela achou sobre a parede. O que achaste da parede? O que achaste da parede? Estava bonita. Gostaste? Gostei. Qual foi o quadro que achaste mais? Chega-te aqui, chega-te aqui e estás deschocada. O quadro? Sim. Fiquei mesmo chateada de não ter apanhado para gravar a reação, mas qual foi o quadro que achaste mais? Aquele grande do meio. Aquele ali do meio? O frio? O frio? O frio? O melhor vinho é aquele que se bebe com os amigos. Ya. Eu também gosto muito daquele ali. Este aqui é um dos meus favoritos também. Este aqui, que é tipo a receita da família. Também gosto bastante. Mas é porque o vídeo é de inglês não sei. Pois? Mas aquele ali está tão engraçado que é tipo a receita da família que diz que a nossa família leva dois copos de amor. Um copo de... um grande copo de risos, um pedaço de fé, paciência e carinho, kindness, kindness, carinho, gentileza. Pronto. É. Gosto bastante. Pronto. Então gostaste? Gostei. Ah, e também gostei bastante deste. Este aqui também é um dos meus favoritos. Gosto muito. E sim, malta, ele está ao contrário, eu sei. Eu já fui verificar ao site. Por acaso eu quando o pus eu fiquei pensando, isto se calhar não é bem assim. Mas pronto, deixei ficar e ele supostamente tem que se rodar. É para baixo. Não assim. Eu vou trocar. E com este fundo boda fofo que eu acho que vou começar a gravar vídeos aqui. Acho que fica mesmo bem. Não sei. O que é que vocês acham? Me despeço. Espero que vocês tenham gostado de ver este vlog, de acompanhar esta pequena mudança. Vamos ter mais mudanças porque eu estou a mudar o meu quarto. Eu já mudei algumas coisas. Aliás, se vocês estiverem atentas aos vídeos normais, vocês vão perceber que há ali algumas coisas no meu quarto que estão a mudar. Eu estou a tentar mudar e ensinar algumas coisas. Quero mudar mais. Estou a gravar tudo para vocês. Portanto, em breve vamos ter mais mudanças. Fiquem por aí. Não se esqueçam de fazer o gosto aqui em baixo, de inscrever o canal, ativar as notificações. Seguir-me lá no Instagram é bastante importante e a minha mãe ali a arrumar. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mãe, diz tchau. Tchau. Ok, então tchau. 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 Tchau.